O projeto da Torcineira é um projeto que marcou o início de uma relação com a arquitetura muito próxima da análise das capacidades expressivas dos materiais. Eu diria que antes, de alguma forma, isso é uma coisa constante no nosso percurso, até o percurso académico de nossos estudantes, perceber a expressividade do material e a forma que ele permite ser revisado. E isso, ao longo do tempo, tem-se vindo a tornar-me muito evidente no fundo do nosso trabalho. Normalmente elegemos um material, confesso que não o fazemos de forma muito consciente, mas é mais ou menos evidente que há um material que responde melhor aos problemas que aquela obra nos coloca. E a partir da eleição desse material, tudo fica confinado às capacidades expressivas, tectónicas, estruturais, que esse material permite. E é curioso que muitas vezes as coisas até acontecem antes com as próprias maquetes. O material que elegemos para fazer a maquete é ele mesmo, muitas vezes, o material com que iremos construir ao óleo. E este caso é um caso em que isso é muito evidente. Nós gostamos destes edifícios onde podemos ser absolutamente radicais, porque tem programas muito especiais. A Torrecineira, para lhe dar um exemplo concreto, é um edifício que não tem vidro. E mesmo as portas que tem são portas abertas, são gelosias. E se interessa-nos cada vez mais a possibilidade de desenhar estes lugares onde alguma radicalidade da arquitetura, a arquitetura na sua raiz, a arquitetura na sua noz, como diz o Óbvio no Zébvio, permite ser desenvolvido. E foi de alguma forma isso que fizemos. No fundo encontramos uma torre medieval muito transformada em golajes de betão que a destruíram, até só do ponto de vista estrutural, é um perigo. E o que parecia absolutamente necessário fazer, era até um imperativo estrutural, era esvaziá-la destas construções espúrias e repor a possibilidade de ela voltar a ser uma torre que se relaciona com a paisagem, com o território. Ela era uma torre do castelo, uma torre vigia, passou a ser uma torre cineira e nós queremos muito devolver a possibilidade de ela se tornar um belvedere, uma torre, já não por razões defensivas, mas seguramente por razões paisagísticas e urbanas, poder a partir daquela torre perceber o território não era muito claro. Portanto, o que era preciso fazer, esvaziado este miolo, era construir o que eu gosto de chamar uma máquina de subir, uma grande estrutura, uma grande escada, que pudesse, ela mesmo de ser uma experiência muito intensa, sob o ponto de vista da sua fisicalidade, ela tem um passo muito alto, ela é difícil de vencer, e chegar lá acima e apanhar aquele vento cruzado e aquela relação com o território, que é de facto uma experiência muito forte, eu diria que no essencial isso era a grande motivação, e depois perceber aquilo que temos dito, perceber as potencialidades do material, do ponto de vista do comportamento, do ponto de vista dos entalhos, do ponto de vista da sua própria expressão, do ponto de vista do seu próprio envelhecimento, tudo isso são temas que nos têm vindo a acompanhar nesta obra de uma maneira muito evidente, mas ela no fim marca quase o início de uma série de obras que estamos a fazer a seguir, onde esse exercício, essa praxis se apresenta de uma maneira muito clara para nós. Esta maneira que escolhemos foi escolhida pela maneira como ela envelhece, ela começa de um vermelho carminho, que pode ser muito forte, e vai a um viceiro que vai se tornando castanho, que tem um cheiro muito intenso, e tem uma materialidade muito presente, e depois vai envelhecendo serenamente, e isso fez-me escolher esta madeira, que tinha uma juventude muito intensa e um envelhecimento lento, e aí tornando de um vermelho, passava para um cinza, um castanho de cinza, prateado, e esse ciclo da vida que a madeira tem, estávamos novos novos, é uma madeira muito resistente, capaz de aguentar as uncaipéries, ela tem, é suficientemente elástico para permitir essa torção, e que ir, não quebra, isto, ela vai tendo essa elasticidade, que permite que ela vá envelhecendo e sabendo que o seu vai se vá adaptando, ou que nós quisemos fazer com ela, e o que nós tentámos fazer, e é curioso o Carlos estar a falar que o material que elegemos na própria maquete tem a ver com matéria, nós fizemos muitos ensaios, quer do passo do degrau do que subíamos, quer dos entalhos, como é que ia ser o pavimento, porque tínhamos que perceber qual era o pé, o pé passava ali, não caía, como é que se era confortável, não era, o que é que era aquilo, e a madeira que usámos, que foi esta, numa marcenaria, que foi o carpinteiro que fez esta obra, permitiu-me estudar a maneira de, o modo que iríamos repetir, tínhamos a métrica, a dimensão do espaço, o vazio, mas depois também isso nos permitiu criar uma métrica e saber como é que íamos trabalhar a madeira, e trabalhar a madeira no co-carpinteiro ajudou-nos a tomar uma série de decisões. Aquilo que há pouco falava de que este revisitar o material nobre, tradicional, que existe desde que existe a construção humana, desde que existe as primeiras, primeiros homens, a espécie, e é capaz de construir os seus abrigos e a madeira, está presente. não chegaram tantos registros quanto isso, porque ela não é, não tem a perenidade que tem a pedra, mas algumas coisas chegaram. Tem essa maleabilidade para se poder trabalhar, e este peso da história que a madeira tem, ao mesmo tempo é um material tão nobre, mas tão acessível e por algum motivo, em alguma época deixou-se considerar nobre, a nós interessava-nos voltar a pegar nele, e interessava-nos muito pegar nele numa torre que tinha uma matriz medieval, e que sofreu muitas alterações, sobretudo nos anos 40, e que se criou uma imagem que não a polos polos poliaca ela tinha, e que a nós nos interessava voltar a pegar naquilo que nos parecia que era essencial, na memória daquele exercício. Não só em termos espaciais, mas também em termos materiais, isto é, fica a pedra, fica um reboco pobre, e fica a madeira. Porque as torres, destes pormenatórios, destes torres de regia, muitas delas tinham sistemas, ou tinham incorporados na própria torre as escadas em pedra, ou então eram em madeira. Portanto, interessava-nos voltar a recorrer esta ordem, com um desenho contemporâneo, claro. Isso era evidente, recuperando técnicas tradicionais, mas metendo o saber do nosso tempo, aquilo que nós sabíamos fazer. Incorporar estas duas realidades foi um exercício muito estimulante, e é um bocadinho aquilo que o Carlos dizia há pouco. Se calhar este projeto foi aquele, sem nós termos consciência disso, foi aquele que marcou uma maneira de nós começarmos a perceber aquilo que andamos a fazer há muito tempo, e começar a tentar criar um nexo. Já percebíamos há muito tempo que andamos sempre a fazer a mesma coisa, andamos sempre à volta da mesma coisa. E se calhar essa mesma coisa começou a ganhar outras tonalidades e outras cambiantes. E estamos a utilizar esse conhecimento, este autoconhecimento, em outras obras que estamos a fazer. Com outros materiais, também, e com madeira. O que significa para nós um prémio desta importância? Há quase uma ironia de receber um prémio de arquitetura em um dos mais belos edifícios de arquitetura do mundo. E foi muito até emocionante quando ganhamos apenas uma menção honrosa, mas ainda não estava refeito da experiência da visita a este lugar absolutamente extraordinário. Um dos mais belos lugares que eu já conhecia, mas enfim, tivemos a oportunidade de ir a sítios que não vamos regularmente. E ter a surpresa desta imensão honrosa. Na modéstia da nossa pequena obra, receber um prémio num edifício desta escala é, de facto, um bocadinho embaraçoso. Mas pensei um pouco sobre isso e há uma coisa que me parece mais ou menos evidente. que é, para que serve a arquitetura se ela é apenas função? Obrigado. Quanto de função existe neste edifício? Acho que uma parte muito pequena. Tudo o resto é a própria experiência da arquitetura e a crença de que a arquitetura é uma arte maior e que nos permite superarmos como seres humanos. E eu acho que na nossa modéstia, se alguma coisa aquele edifício tem, é também uma pequena capacidade de poder tocar as pessoas. Para nós é muito gratificante perceber que pelo menos um júri de um prémio de Madeira sentiu-se tocado por aquela pequeníssima intervenção. E isso é, para nós, uma coisa, de facto, muito satisfatória. Porque, de facto, nós acreditamos que a arquitetura deve acima de tudo. Claro que deve cumprir funções. Claro que deve resolver problemas. Mas, acima de tudo, deve ter uma capacidade muito emocionária e muito estrangeira. E se por um bocadinho este edifício fez isto a este júri, para nós é uma alegria início.